Fala aí pessoal, beleza? Bom que foi o Brandt, falando de mais um vídeo dessas galera, mais um vídeo de expectando esquisitos no Warzone Vai ser igual com essa da última vez, eu vou estar jogando Warzone solo e a gente vai expectar uns caras bem diferentes hoje Pra quem não sabe como isso funciona, eu vou me matar assim que eu vou começar, ir pro Gulag, ganhar o Gulag e me matar de novo Pra poder pegar uma pessoa aleatória pelo mapa, assim a gente não tem nenhum tipo de tryhard nem nada E a gente só observa essa pessoa jogando, o que vai ser muito interessante Na verdade, na hora de eu ver se eu fui gravar essa merda, eu botei pra gravar a câmera, mas eu não botei o OBS pra gravar Porque o gato não tava funcionando, então eu meio que gravei meia hora e foi tudo para o caralho, perdi toda a gravação Mas agora vai dar certo Na verdade eu queria falar também, que uma coisa que eu falei nos outros dois vídeos que eu gravei de Warzone Que acabaram sendo pela culatra, porque ou eu esqueci de gravar ou eu não gostei de como tava Que eles falaram que eles iam ter, né, otimização pra console e os caralho, né Mas vocês vão ver quando eu for pro Gulag a otimização pra console que eles fizeram Na verdade vocês já conseguiram meio que ver ela agora nessa introdução maravilhosa do Warzone Travada num console de nova geração Eu acho que a gente tem um hacker Porque o cara mirou exatamente onde eu tava E mirou exatamente onde eu tava Na Killkan E quando ele atirou foi direto pra minha cabeça Meio estranho esse cara, né Ele aparentemente joga É, não era hacker definitivamente Mas agora a gente tem mais uma pessoa Onde nós vamos observar ela jogando Que é o Defensores Meu Deus do céu Caraca, a gente já tem a segunda troca de jogador assim Rapidinho pra E foi rápida essa troca até Não achei que ia ser tão rápida Que estranho esse carro tá aí Eu não tinha visto o maluco ali O cara quase se matou ali em cima Ok Meu Deus do céu Olha o minimapa Sabia Não, morreu pro círculo Ele não vai Ele ainda tá com a Sniper Porque se ele tiver com a Sniper Não, ele não tá com a Sniper Cara, qual que é o preconceito Jogador de Warzone solo com Sniper, tá ligado Eu imagino que o cara já vazou daí Tipo, saiu vazado Nossa, mano Olha isso Que nojo Que nojo Que nojo Ele não deve Ele não deve tá olhando No minimapa dele Pra tá mirando aí O cara já tá pra trás da árvore Ele viu E ele vai avançar Ele vai avançar O cara não sabe que ele tá ruxando O cara é O cara é surdo Mano do céu O maluco é surdo Tá com ameaça nível 2 Falando nisso Adorei as texturas novas do Warzone Não sei se vocês perceberam O cara só tá em wave E você tá morto Não se o cara for um completo Batata Bom, você consegue ser Um pouco mais batata do que ele De não ter tacado esse daí ruxado Porque agora você deu a oportunidade Dele ruxar em você Se você errou ele se molotove E você não estunou ele Você não estunou ele de novo E você foi Destruído Nossa, o cara tá com advanced Então o cara vindo aí na direção dele Ele simplesmente deitou o maluco no chão Botou o maluco pra Falar assim Ó, vamos aqui mano Vamos aqui O Colin Card já diz bastante Sobre que ele não Vê o sol Há pelo menos uns Três anos Foi quando o Warzone saiu Caralho Nossa O maluco tem 27k E ele vai chamar o advanced De novo Chamou eu e vizinho pra rachado E os dois sumiram Mas ele devia ter na cabeça Que na Besadamente onde ele tá tomando tiro Tinha um cara De onde que ele tomou Tomou do cara lá da casa Não, ele tomou de trás Ele tomou de trás Com certeza Se tomar do cara da caixa Da casa É meio Sem visão Nem fodendo Já tem o título do vídeo Já tem o título do vídeo Não Não, não é ele Não, não é ele Nem fodendo, cara Nem fodendo Cara Cara, nem fodendo Eu acho que é o stolen Eu acho Eu acho que é real O stolen Mas por que o stolen Estaria jogando solo? É, essa é a questão A menos que ele esteja gravando Não é mesmo? Qual é a chance? Disso acontecer No Warzone Credito que vem embaixo Mas parece ser o stolen Mano 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 Eu não sei se o stolen Joga bem Mas Irmão Stolen 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 Oi 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 Caralho Vamos Vamos ganhar essa merda Não, agora eu quero que ele ganhe Agora eu quero que ele ganhe Vamos stolen Vamos 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 stolen E É o único cara É o único cara que sobrou É o único cara que sobrou Vamos stolen Let's go Let's go Let's go Ah é moleque Eu não sei se eu estou ali de verdade Mas se for Big Pogger Não tinha como esse vídeo ter acabado melhor De qualquer maneira Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado a todo mundo que assistiu E Se for stolen E você assistiu até aqui essa parte do vídeo É Por favor Deixa aí nos comentários Porque se for você Cara Big Sabe Sabe Tu é foda Mano Tu é da hora pra caralho E tu joga bem pra porra Mas é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo A gente se vê no próximo Espero que vocês tenham gostado E muito obrigado pelo suporte Nesse último mês Que foi Insano A gente se vê na próxima E falou A gente se vê no próximo